Vamos falar de transporte público? A empresa Tambaú tem 48 horas a partir de hoje para apresentar documentos e prestar contas do serviço nesses últimos dias na cidade de Catanduva. Ela foi contratada em caráter emergencial depois que o contrato com a antiga empresa Jundia terminou, viu? Mas segundo os passageiros, vários e vários e vários problemas estão acontecendo com o transporte na cidade. Quem está por lá é a repórter Melissa Alcântara. Bom dia, Melissa. Olá, Casa Grande. Um bom dia a você e a todos que estão nos assistindo. Olha, Casa Grande, esta é a terceira vez que eu venho aqui a Catanduva para falar sobre essa questão do transporte. Parece que cada vez que a gente volta o número de reclamações só aumentam. O que os usuários dizem é que os problemas vão desde as condições do veículo, que são dos veículos, que são muito ruins, os bancos quebrados, veículos velhos, até o absurdo da pane seca. Não dá para acreditar, não é? Que um veículo de uma empresa de transporte coletivo pare no meio da rua por falta de combustível. Aí os passageiros ficam como? Ficam mesmo sem saber o que fazer. E essa empresa está operando aqui na cidade em caráter emergencial. Ela assumiu o transporte aí há pouco mais de 10 dias e nós só ouvimos reclamações. Agora mesmo, alguns usuários vieram aqui relatar para a gente que uma das linhas estava atrasada há mais de 30 minutos. Dá para acreditar? Aí fica todo mundo aqui esperando, não pode ter um compromisso, um horário que não pode contar com nada. Vamos até conversar aqui com alguns desses usuários. A dona Madalena está aqui aguardando. Está difícil o transporte aqui na cidade, dona Madalena? Está, bastante difícil. Por quê? O que está acontecendo? Ah, está um atrasando muito, né? Às vezes está quebrado. Está bastante difícil. Está precário. E a linha da Jô já está atrasada. Ao mais de 10 minutos a sua linha está atrasada. Além do atraso, que outras situações são complicadas aqui para você? Ah, Catandu já foi uma cidade boa para morar, mas hoje não é mais. Não tem emprego. O Zonimo está uma porqueira. Não tem ônibus. Já foi muito bom. Uma cidade grande, mas está piorando, né? E tem que melhorar esses ônibus. Tem que regular isso aí, né? Ou tirar de uma vez. Não é verdade? Já que não pode contar com eles, sem contar o preço. Vocês também acham que está caro, não é? Você acha que está caro e outra coisa. Um dia o ônibus está quebrado, outro dia os ônibus demoram. A gente pede a hora. Às vezes tem consulta, pede até a consulta. Não é verdade? Então tem que melhorar. Tá certo. A gente observa que tem muita gente esperando aqui na plataforma, mas olha só. Tem só um ônibus por aqui, realmente. O que dá a entender é que são poucos ônibus em circulação. E esse prazo de 48 horas termina então amanhã para essa empresa que está cuidando do transporte na cidade provar para a prefeitura que resolveu que sanou todos os problemas relatados pelos usuários e também constatados pelos fiscais. E se a empresa não conseguir provar essa situação, a prefeitura disse então que o contrato vai ser extinto e a própria prefeitura que vai assumir a prestação de serviço mais uma vez até que uma nova empresa possa assumir o trabalho. Casa Grande. É, o detalhe, Melissa, é que esses ônibus que são usados pela aviação Tambaú já são velhos, conhecidos da população. São os mesmos ônibus que eram operados pela Jundiá. O detalhe aconteceu é o seguinte. A Tambaú ganhou o contrato emergencial, assinou o contrato emergencial, não tinha veículo. Foi na Jundiá, já Jundiá bateu na porta e pediu. Quero alugar o seu veículo. Foi lá, alugaram, a empresa alugou os veículos que estão caindo aos pedaços. Ou seja, o problema continua o mesmo. Por falta de estrutura, a empresa não consegue então resolver um problema que está se tornando recorrente, atrasos, manutenção precária, como a Melissa muito bem destacou para a gente. Temos que continuar em cima, continuar acompanhando. Estamos atrás aí da aviação Tambaú para tentar esclarecer todo esse caso. Não tivemos um retorno até o momento, mas a gente continua monitorando, continua acompanhando, porque do jeito que está não pode ficar, né, Melissa? A situação está complicada e não pode piorar. Obrigado pelas informações ao vivo de Catanduva aí com a gente.